Olá pessoal gostaria que você se inscrevesse no meu canal porque sempre tem novidades hoje trago para vocês chuchu temperado é uma delícia então vamos para o modo de fazer peguei o chuchu agora vou descascar eu descasquei o chuchu e cortei no meio vocês vão ver que aqui no meio tem uma semente então é importante que você tire a semente então agora eu vou tirar essa semente do meio e cortá-los em tiras largas eu cortei em tiras largas mas se vocês quiserem pode cortar no meio eu vou cortar no meio que eu acho mais fácil para cozinhar vocês façam do jeito de vocês tá bom já cortei o chuchu agora eu vou colocar em uma panela colocar aqui agora vou colocar água colocar sal estou colocando uma boa pitada de sol vocês vêm que não tá tá bem rasa a colher metade da colher rasa vou colocar e vou levar ao fogo coloquei aqui no fogão vou esperar que cozinhe mas vocês verifique o sal porque o sal é a gosto pessoal então um lembrete para vocês se inscreva no canal aí toque o sino compartilhe porque sempre tem novidades então agora vamos aguardar que cozinhe vamos ver aqui nosso chuchu pegar um pedacinho aqui vou experimentar o sal experimentei e falta um pouquinho de sal vocês vocês façam o mesmo procedimento aí então vou colocar um pouquinho mais de sol para que na hora de temperar já ficaram no ponto agora vou guardar mais um pouquinho para terminar de cozinhar já está quase bom chuchu já está pronto está al dente agora vou escorrer essa água jogar fora a água colocar no pirex para nós temperar já joguei água fora agora vou colocar aqui no pirex já coloquei agora vou colocar dois dentes de alho picado um pouquinho de salsinha picada já coloquei agora vou colocar uma pontinha de colher de café pimenta do reino vocês vêm que é bem pouquinho agora vou colocar uma colher de azeite se vocês não tiverem azeite pode fazer só com vinagre alho e sal agora vai o vinagre falei para vocês agora vocês coloquem gotejando assim para ficar por igual tá agora não é muito vinagre tá só para dar o sabor agora vou misturar pega enfia a colher bem embaixo e vão misturando é bem simples já misturei bem já está pronta nossa salada então agora vamos servir já experimentei pessoal ficou uma delícia espero que vocês tenham gostado do meu vídeo se inscreva no meu canal dá um joinha aí compartilhem toque o sino porque sempre tem novidades para vocês obrigado e até lá